Acesse o nosso site www.opusdei.pt É uma análise mais descritiva, fenomenológica das ondas mecânicas. Em primeiro lugar, o que é uma onda mecânica? É uma onda que, para sua propagação, existe a necessidade de um meio material. De forma que ela requer, em primeiro lugar, a existência de matéria. E essa matéria, quando é perturbada, nela nós temos a propagação de ondas. Essas ondas recebem o nome de ondas mecânicas. Mas, a quantidade de ondas mecânicas é uma coisa simplesmente impressionante. Muitas, muitas. Mas, nem todas as ondas são ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, não requerem um meio. Elas se propagam mesmo onde não existe a matéria. Se propagam no vácuo, há pouco tempo, soubemos de uma comprovação da existência prevista por Einstein de ondas gravitacionais. Não requerem também um meio para se propagarem. Mas, praticamente, todas as ondas mais comuns no dia a dia são ondas mecânicas, ondas do mar. Aqui temos uma gotícula caindo e produzindo uma onda que se propaga no meio material. Essa é a característica de uma onda mecânica. A descrição das ondas mecânicas não é muito fácil, não. Algumas delas são bastante complexas. A sua descrição, porque, dentre as ondas mecânicas, nós temos ondas não lineares, por exemplo. Então, se torna realmente difícil a descrição de muitas ondas mecânicas. Aqui eu tenho um exemplo de uma onda mecânica. Aqui, um outro exemplo de uma onda mecânica, um tsunami. E veja que agora nós temos aqui a propagação de uma onda solitária, que é melhor descrito por uma equação de ondas não linear. de forma que veja que a situação pode ser efetivamente mais complexa do que parece à primeira vista. Muito bem. Bem, o tipo de onda mais comum, estamos constantemente em contato com elas, são, claro, as ondas sonoras. Nós nos comunicamos através dessas ondas mecânicas, as ondas sonoras, e elas se propagam em gases, se propagam em líquidos, se propagam em sólidos. A diferença tem a ver com a velocidade. Essa é a principal diferença entre elas, porque essa velocidade reflete características do meio material. Muito bem. Depois nós vamos analisar isto. Nós podemos ter ondas se propagando em uma mola. É possível. A gente não vai fazer deduções aqui. Mas são ondas longitudinais. Veja, eu trago uma mola, posso soltá-la. Por exemplo, ela vai e volta. Tenho, portanto, ondas longitudinais, onde eu tenho regiões na qual eu tenho uma compressão e outra região na qual eu tenho uma expansão, como a gente está vendo lá. Mas o fato é que essas ondas, numa mola, elas têm uma velocidade de propagação que é dada pelo comprimento da mola, vezes a raiz quadrada de K. K é a constante elástica da mola, dividida pela massa. De forma que essa é uma coisa curiosa a respeito dessas ondas. Se eu tiver uma hastezinha delgada, também nós podemos ter ondas se propagando numa haste. É claro que a velocidade de propagação vai envolver constantes relativas ao meio. constante de Yang, dividido, por exemplo, pela densidade da haste. Densidade em termos de massa. É disso que eu estou falando. Então, esse é um outro exemplo de ondas que se propagam numa haste delgada, numa barra fina. Ora, existe toda uma formulação para isso, mas, em geral, você divide uma hastezinha, é um modelinho, onde você tem aqui um átomo, aqui um outro átomo, aqui um outro átomo. E, agora, você considera interações entre os átomos do tipo força elástica. F é igual a menos Kx. Esse K aqui, ele tem, na verdade, a ver com o potencial de interação entre dois átomos, quando nós expandimos o potencial próximo de um ponto de equilíbrio. Então, é um modelito que, às vezes, se adota. E, na verdade, em algum momento, você tem que tomar o limite do contínuo. Então, você vai tomar o limite em que essa distância entre elas, B, é igual a zero. Esse é um probleminha interessante, a gente não vai analisar esse caso. Existem ondas se propagando, por exemplo, num fluido, o ar, por exemplo, que são ondas de choque. É quando acontece uma variação muito brusca da pressão, dando lugar, então, a uma onda de choque. Essa onda de choque é tal que, se o objeto estiver se movimentando, então, na sua frente acontece um adensamento dessas superfícies, de forma que, à medida que o tempo, à medida que a velocidade aumenta, pode ser que você atinja uma posição ou uma situação na qual esse adensamento é tão grande que concentra em todos nesse ponto. Quando ultrapassa a velocidade, que é a velocidade do som no ar, aí se forma uma onda de choque e essa onda forma um ângulo teta, onde o seno do ângulo teta é dado pela velocidade do som dividido pela velocidade do objeto. Agora, o objeto está com uma velocidade maior do que a velocidade do som. E aí surgem alguns efeitos bastante curiosos, muito interessantes, como o sonic boom, quando um avião ultrapassa a velocidade do som no ar. Então, esse é um outro exemplo. Já falamos das ondas em uma membrana. Quando você tem uma membrana na horizontal, numa posição de equilíbrio, e ela está presa a duas extremidades, por exemplo, uma membrana retangular ou uma membrana circular, e você agora perturba a membrana. Em algum momento, essa altura de um determinado ponto aqui, que eu estou chamando de Z, não Y, Z de XT, e aí o problema é de descrever as ondas em uma membrana. Já fizemos isso em uma das aulas anteriores, então não vale a pena a gente repetir isto, mas a gente deduz, então, que ondas se propagam em uma membrana e a velocidade de propagação delas é a raiz quadrada da tensão superficial dividida pela densidade de massa, massa por unidade de superfície, porque agora o que conta é a massa por unidade de superfície, já que eu estou falando de uma membrana. E nós, então, abordamos uma membrana retangular, abordamos uma membrana circular, o problema já é mais complicado, porque agora nós fazemos uso de coordenadas polares. A equação de ondas em coordenadas cartesianas, ela admite soluções relativamente simples, mas não é sempre. Tem havido muito interesse, há cerca de 100 anos isso começou, por ondas não lineares. São ondas que se propagam praticamente sem dispersão, sem reduzir o tamanho delas, sem dividir em duas. Esse estudo é bastante interessante. Eu mencionei o caso do tsunami, eu tenho aqui, por exemplo, uma equação de ondas não lineares. O que faz uma equação de ondas ser não linear? É o fato de que, se você considerar uma solução psi 1 e considerar uma solução psi 2, então, a soma psi 1 mais psi 2, no caso de ondas não lineares, não é uma solução. Não é uma solução. No caso de ondas lineares, não. Se eu tenho uma solução psi 1, eu tenho uma solução psi 2, então, a 1 psi 1 mais a 2 psi 2, são soluções das equações lineares. No caso das ondas não lineares, isto não acontece. Essa é a característica, e você pode perceber tentando aqui. Se eu considerar uma solução psi 1 e uma solução psi 2, psi 1 mais psi 2 não é uma solução desta equação. E esse estudo de equações lineares, ele é bastante importante ao longo do tempo. nós devemos analisar muitas vezes o deslocamento de partículas em um determinado meio. Se eu tenho inicialmente um volume V0 de um cilindro, por exemplo, e A é, digamos, a seção transversal do cilindro, é a área da seção transversal. E aqui eu tenho um ponto X, e aqui um ponto X mais DX. Este volume, por exemplo, então, inicialmente, é A vezes delta X. Agora, eu considero o deslocamento de uma partícula que pertence a um meio material qualquer, ela depende do ponto X. Por exemplo, esse é o deslocamento no ponto X. No ponto X mais delta X, o deslocamento é S de X mais delta X. E agora, nós vamos calcular a variação do volume, do volume inicial. Veja, eu tenho aqui X mais delta X menos X, que é o volume inicial. E agora, S de X mais delta X, vezes A, menos A vezes S de X. De forma que o volume, ele é igual ao volume V0, o volume V0, mais uma variação do volume, e essa variação do volume é A vezes S de X mais delta X, menos S de X. Ora, se eu dividir esse volume delta V por delta X, então, primeiro eu multiplico aqui por delta X, e divido por delta X, o que eu vou encontrar é que delta V sobre V0 é igual a S de X mais delta X menos S de X, dividido por delta X. Se eu tomar delta X tendendo a zero, então, isso aqui é a derivada de S com respeito a X. É assim que a gente começa estudando as ondas sonoras, por exemplo. E agora, é claro que eu tenho aqui dV sobre V0, ou seja, dV é algo como V menos V0, então, eu posso escrever aqui dV sobre V0 igual a menos delta S e delta X, porque eu tenho aqui o sinal menos, mas, no caso da variação de pressão, a variação de pressão dP sobre P é igual a menos dV sobre V0. Com isso, então, eu tenho uma equação para a variação da densidade, em primeiro lugar, e depois para a pressão, como a gente vai ver em seguida. Quer dizer, se eu tenho ρ menos ρ zero igual a menos ρ zero dS e dx, delta P é P menos P0 é igual a menos 1 sobre K, esse K é o coeficiente de compressibilidade do meio, P menos P0 é igual a menos 1 sobre K, delta V sobre V, e isso agora, então, eu posso escrever em termos da derivada de S. A conclusão, que é importante, é que dP, a variação de pressão, com respeito à coordenada X é igual a menos 1 sobre K, que é uma constante importante, que é uma constante importante. Veja, este K que está aqui é o coeficiente de compressibilidade. Ele me dá a taxa com que o volume varia com a pressão, mas essa taxa é negativa, portanto, esse constante aqui é positivo, porque se você aumentar a pressão, diminui o volume, e se você diminuir a pressão, você aumenta o volume. Isso aqui é uma característica, uma característica de cada meio material, de cada material. Os sólidos, por exemplo, tem esse valor aqui muito bem definido para cada material que você puder imaginar. O fato é que dP, dx, é igual a menos 1 sobre K, vezes d2s, dx2. E agora, veja, a gente pode deduzir a equação de ondas, analisando agora a questão das forças. A força, é claro, que é o produto da área, vezes a pressão. Eu tenho a pressão de um lado, a força de um lado, a força do outro lado. Calculo a diferença de forças e acabo chegando a uma equação que é exatamente a massa vezes a aceleração é igual a variação da pressão, vezes o volume aqui, menos dP, dx, vezes delta V. Mas eu tenho delta V desse lado e tenho delta V desse outro lado também. E uso aquela relação anterior de dP, dx, em função de d2s, dx2. E eu acabo, então, encontrando esta expressão aqui. Mas observe-se que também eu utilizei essa expressão, eu utilizei essa expressão aqui e vou chegar, então, a uma equação de ondas, uma equação de ondas, onde agora d2p, dt2 é igual a 1 sobre V, mas agora eu tenho uma expressão para V. Esse V é igual a raiz quadrada de 1 sobre esse coeficiente de compressibilidade, às vezes eu uso também o inverso dele, dividido vezes a densidade do meio. Então, eu consigo, no caso de ondas mecânicas, como as ondas sonoras, uma equação para essas ondas. Muito bem, a gente vai utilizar isso depois, quando analisarmos o som. Vamos voltar a esse tema depois. Existem muitos tipos de ondas. Aqui eu tenho uma foto histórica, onde uma esquadrilha da Força Aérea Americana fotografou. Veja só essas ondas aqui, conhecidas como ondas quinoidais. Coisa rara, mas essas ondas existem. São ondas de matérias, ondas quinoidais. Nós temos também ondas na superfície de um líquido. A descrição é um pouco mais complexa do que essa. Nós não vamos, então, entrar em detalhes, mas aqui o que se procura é sempre uma equação para essa coordenada Epsilon, que é, na verdade, a diferença de altura da onda em relação à onda água não perturbada. mas isso é uma coisa que envolve uma série de detalhes e não vale a pena, então, a gente analisar, porque não há realmente tempo para isso. Mas a gente sabe como descrever essas ondas na superfície de um líquido e temos aí na apostila a solução. A gente não vai cobrar isso, porque realmente existe uma série de passagens e a gente não tem tempo para fazer essa série de passagens. mas o fato é que ocorre uma coisa realmente curiosa, é que cada ponto sobre a superfície acaba descrevendo uma trajetória ou elíptica ou circular, porque circular é um caso particular da elíptica, e esse raio, ele, na verdade, se reduz à medida que a gente aumenta a profundidade. Mas o fato é que temos uma riqueza absolutamente fantástica de ondas mecânicas. É isso que a gente procurou passar aqui. A gente procurou deduzir a equação de ondas e não é difícil acompanhá-la e a gente vai utilizar daqui a pouco no caso das ondas sonoras.